Farmácia União, a pioneira da região, completo sortimento de medicamentos. A rua Doutor Tito Rosa, número 37, Centro de Florença, telefone 3877-1233. Bateu e o gol! Gol! Gil D'Argis, Bueno de cabeça! Gol! Sabe de quem? Percebeu, partiu já e bateu! Bateu! Bateu e é gol! Gol! Já faltava o dele!